Olá pessoal, eu sou a Cristiane, pessoa de literatura aqui do Caraca de Saber. Vamos lá. Vamos falar de mais uma obra de Esatica Heróis, O Crime do Padre Amário. Esse cara, esse escritor português, escritor realista português, ele foi muito importante para a literatura europeia, não somente portuguesa, porque ele foi um grande crítico. Vocês sabem que a literatura realista, ela é importante no século XIX, porque ela vai fazer um corte naquela visão ingênua do mundo e vai olhar criticamente o mundo. Porque, claro, pessoal, após tantos acontecimentos, após tantos séculos, após a Revolução Francesa, que prometeu tanta coisa e foi um terrorismo também, após as cidades, com a ideia de modernidade, oferecerem também a própria corrupção humana, então acaba que não dá para o século XIX você ser ingênuo, porque o mundo já não é mais perfeito. E as pessoas, elas são como se fossem cordeirinhos dentro de um lugar altamente complicado, ou eles reagem ou eles morrem. Então, os fracos, no século XIX, eles têm um destino muito triste, porque não pode ser fraco no século XIX. E eu diria, pessoal, que o mais interessante dessa literatura realista é mostrar essa sociedade corruptora, que não é somente, diríamos que sempre foi, no século XIX, começa com muita força. Pessoal, é que nem você, está lá no interior, vai morar numa metrópole como São Paulo. Você pode ser alvo de conquistas baratas, de assaltos, de promessas que não serão cumpridas. Se você não se fortalece, você não sobrevive. E justamente quem vem do interior, quem não foi criado com essa casca grossa da cidade, é um alvo muito fácil. E se ele não se transforma, ele é um alvo muito fácil. Então, diríamos que o romance realista, ele também é um experimento. Ele pega personagens tipicamente do estilo anterior, que é romântico, que são bobos, ingênuos, e colocam em contato com personagens realistas, que são mentirosos, interessados, e vê o que acontece. E geralmente dá algum problema, porque você com a sua ingenuidade, tendo acesso ao mundo corruptor, vai entrar em choque. E essa dica heróis, ele tem essa coisa mesmo de criticar as instituições. Só que assim, pessoal, em uma das aulas, tem uma aula que eu também gravei sobre o essa, que é o Primo Basílio, já falei sobre isso antes. O essa dica heróis é muito influenciado pela literatura francesa. E a francesa está criticando justamente essa ingenuidade, típica mesmo, assim, do século XIX, porque pessoas que vêm de um mundo mais pueril, vai para o mundo corruptor e se dana. O essa dica heróis, ele tem essa questão de criticar essa sociedade, mas ele é um escritor português. E Portugal, século XIX é moderno, onde, gente? Na Europa. Mas será que Portugal é Europa no século XIX? Você está pensando, ai, professora burra, Portugal fica na Europa. É, geograficamente fica, mas vocês sabiam que culturalmente não. E Espanha e Portugal, a península, inclusive, falam, né, eu vou para a Europa quando eles vão para a França. A ideia de civilização na península ibérica, seja Portugal ou Espanha, é muito complicado, devido ao autocatolicismo, autoconservadorismo. Então, Portugal e Espanha são países da Europa, mas não tem aquela cabeça europeia. O essa dica heróis vê esse problema tão forte que ele vai, né, o português quer imitar o chique francês, que ele já fala em Primo Basílio, e também na cidade das Serras. O português, ele é interesseiro, mas se faz de beato, como na relíquia, e também nesse crime do padre Amaro. A igreja católica tem um ranço tão forte em Portugal, que ele critica, porque ele vê na igreja uma grande produtora de hipocrisia, e as pessoas não estão tão preocupadas com a questão religiosa, mas sim com a questão social, porque ainda gera benefício você ter ou adoração, ou você fazer parte do clérion. E é justamente, né, essa história aqui que ele vai contar, que inaugura a segunda fase do essa, porque essa dica heróis, ele tem três fases. A primeira fase experimental, não é experimental, o cara tá aprendendo a escrever ainda. A segunda, que é a grande, né, que tem o crime do padre Amaro, tem o primo Basílio, tem os maias, né, pessoal, que é uma obra gigantesca, maravilhosa. Então, essa obra, 1875, tá, que vai tratar sobre um rapaz, o Amaro, que ele é criado por uma mulher da sociedade, coisa e tal, e ela o promete, né, a baronesa, quer que ele seja padre. Vocês sabem, né, que antigamente era assim, até há pouco tempo atrás era assim. Um grande destino pra alguém era o sacerdócio, era um destino político, social, que dava, né, status. Então, se você tem vários filhos, um teria que ser padre, justamente pra honrar a família. E essa baronesa que criaram o Amaro queria que ele fosse um sacerdote, pra uma questão também de status social e coisa e tal, até pra hipocrisia lisboeta, né. Só que o Amaro, desde pequeno, não queria ser padre, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma vocação pra isso, não tinha nenhuma inclinação. Só que depois que a baronesa morre, ele fica dois anos sendo criado por um senhor, e esse senhor é muito complicado, muito carrasco, não tratava tão bem assim o Amaro, não tinha uma oferta financeira muito boa. E acaba que o Amaro, que fica dois anos com esse cara, na situação muito difícil economicamente, pensa assim, ah, vou pro seminário, vou pro seminário porque pro Amaro vai ser mais confortável. Só que assim, o cara que tinha menos inclinação na sacerdócia era o Amaro, porque ele adorava uma mulher, adorava a mulher, era tipo um tarado. Ele viu a mulher e já ficava assim. Então, ele vai passar por uma situação muito complicada no seminário, porque ele não tem nenhuma vocação pra isso. Mas vocês sabem, né, que se um não tem vocação, vários não têm vocação. E acaba que nesse período do seminário, o Amaro vai conhecer vários que também não têm. E eles fogem do seminário, à noite, vão atrás de menino e coisa e tal. E sabe uma coisa que o Amaro gostava de fazer? Olha só a mente doentia. Ele adorava fugir do seminário e passear pelas lojas e ver as manequins peladas. Olha só, gente. Claro, porque já que ele tava fazendo lá o voto de castidade, não podia ter nada. Então, o máximo que ele podia ter, o que que era? Dar uma olhadinha nos peitinhos da manequim pelada. E começa, né, essa história complicada de uma pessoa que não tinha vocação, mas por uma questão de status, vai aceitar essa situação. Assim que ele termina o seminário e vira padre, ele vai pra um fim de mundo chamado feirão. Não sei lá, um deserto, quase inabitado, um negócio terrorista. E a baroneja morre, né? Depois, ela não vai deixar nenhuma herança pra ele. E ele se vê pedindo sem herança. Por que que eu virei padre, não tem herança, não tem nada? E ele vai pra Lisboa falar com a Condesa de Ribamar, que é justamente a filha da baronesa. E por uma questão política, que imagina, recém-formado lá, recém-padre, vai pro fim de mundo mesmo. Mas por uma questão política, consegue levar o Amaro para Leiria, que é uma região muito melhor, mais próxima, mais divertida, vai lá o Amaro pra um lugar melhor virar padre lá. Pois bem, pessoal, lá ele vai conhecer o Cônigo Dias, justamente uma figura também na igreja muito importante. E o Amaro não vai morar numa sacristia, num lugar... ele vai morar com a Dona Joaneira. Dona Joaneira, uma mulher lá que era da igreja também, mãe da Amélia. O pessoal vai dizer, pá, não é bom você morar com a Dona Joaneira porque ela tem uma filha muito bonita. Você pode, né, pode ser mal tanto pra tua reputação quanto pra dela, Amaro. Mas o Amaro não quer saber, vai morar lá porque tem comida, com a lavada e vai ser tudo muito bom. Pois bem, aí tem as horas de conflito, porque imagina, um cara que não quer ser padre, que adora uma manequim pelada, vai morar numa casa de uma senhora que tem uma linda filha. Ferrou, gente. Aí começa o crime do padre Amaro, né? Pois bem, no dia, a noite seguinte que ele tá na casa, a Dona Joaneira faz um jantar, convida o Cônico Dias, várias pessoas. E também a Amélia, obviamente, porque morava lá na casa. E o Amaro fica... gente, você não tem ideia. Ele vai ver aquela mulher linda, de 23 anos, vai ficar louco. Meu Deus do céu, olha a tentação aqui na minha casa agora. E se apaixona perdidamente pela Amélia. E parece que foi recíproco, porque o Amaro também era bonitão, né? Novinho, coisa e tal. E a Amélia também vai sentir um negócio por ele. E aí, gente, começa essa questão. Só que a Amélia, tão bonita, era uma menina devota. Vamos falar um pouquinho da Amélia? A Amélia vai ser justamente esse par romântico do Amaro, esse par amoroso do Amaro. Mas a Amélia, né, com 15 anos, quando ela tinha 15 anos, ela se apaixona por um cara, beija o cara. Gente, beijar no século XIX era, ah, meu Deus, você tá beijando a boca. Ela beija um cara, e o cara larga ela, casa com outro, e ela vira devota, fica noiva desse João Eduardo, que é um cara complicado, ciumentão, bem ciumento. Então, ela tem uma vida totalmente regrada. Daí, com a chegada do Amaro, morando na sua casa, ela começa a entrar em conflito. Já que os olhares dele se encontram, rola aquela coisa meio de paixão proibida. Rola uma coisa estranha. E o próprio João Eduardo, ele percebe que tá rolando alguma coisa entre os dois. Assim, então começa, a paixão dos dois chega num ponto que todo mundo começa a perceber. Aí que vem a grande questão. Então, o João Eduardo, ele é noivo da Amélia, ele vai escrever um texto anônimo, chamado Os Modernos Fariseus. Nesse texto, ele vai comentar que os padres de Portugal adoram dormir com uma mulherzinha. Que eles estão descumprindo o mandamento de celibato. Até porque, todo mundo sabia, inclusive o Amaro que pegou no flagra, o Cônego Dias tinha um caso com a Dona Joaneira. Tanto que uma vez pegou os dois na cama. E, justamente, o João Eduardo vai escrever sobre esses casos dos padres e vai citar, inclusive, o Amaro. Como possível, também sedutor de moças inexperientes. Aí é um escândalo, pessoal, é um escândalo. E todo mundo começa a querer saber quem foi que escreveu, até que se descobre que foi o João Eduardo. Ele vai ser demitido, a Amélia vai romper o noivado, vai ser um estresse total. Pois bem, pessoal, vai ter essa questão do Amaro com a Amélia. Montar teu coraçãozinho aqui, ó. Até que chega um ponto que eles não aguentam mais. E, porque assim, o Amaro sai da casa. Ele prefere morar sozinho porque ele já começa a perceber que o negócio tá muito forte. E ele quer preservar a própria imagem. Mas ele vai pra casinha dele, vai morar solitário. E um dia de chuva, pois bem, tava lá com a Amélia, leva pra sua casa. Cara, já era gato, já foi. Vão ter a sua primeira relação sexual. Mas vocês sabem, não dá, pessoal, assim, nem hoje daria. Você tem que deixar as coisas meio na moita, tem que ser uma coisa meio disfarçada. E aí, o Amaro e a Amélia vão ter que ter um esconderijo. Que é justamente, na casa dele não pode ser, porque é a casa do padre. Na casa dela, muito menos que a mãe vai estar lá. Então, vão na casa do sineiro. O homem do sino, vão dormir no andar de cima, na casa do sineiro. O problema é que ele tem uma filha paralítica, a Totó. E ela vai perceber essas andanzas, os gemidos, coisa e tal. Só que, coitada, ela não pode fazer muita coisa. Começa a ter essa movimentação. E aí, começa o caso explícito entre Amaro e Amélia, já cometendo crime contra o celibato do padre e coisa e tal. E a menina, tadinha, filha do sineiro, a Totó, ela se apaixona pelo Amaro, coitada. E lá, começa a gritar, a ofender Amélia, chamar ela de cachorra e coisa e tal. E aí, gente, a pior coisa que pode acontecer para uma amante de padre? Primeiramente, duas coisas, né, pessoal? O que pode acontecer quando você aceita ser amante do padre? Primeira culpa, meu Deus, se você é mãe do padre e você é católico, ela era católica, Beata. Ela tá, ela tá, vai pro inferno. E pior, gente, muito pior. Ela é a mãe do padre, Beata, e, 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 engravida. Aí, ferrou. Engravidou do padre, fazer o quê, gente? Quem que é o pai da... Tenta fazer o quê primeiro? O primeiro mês, ela sabe que tá grávida, vai falar pro Amaro. Cara, tô, o que que eu faço agora? Primeira coisa que a gente vai tentar fazer é o seguinte, olha só que sacana, gente. O Amaro vai fazer o quê? Propor o quê? Tu tá grávida? Por que que você não volta pro seu antigo noivo, o João Eduardo? Assim, ele assume a criança, pra saber que é dele, ele nasce prematuro e coisa e tal. Só que o João Eduardo tinha viajado, não tava por aí, gente. Ele perdeu o emprego devido a essa matéria, ele se manda. Então, ela tá lá grávida e muito comum no século XIX até o século XX também. Ah, tá grávida, não é casada, o que que eles fazem, pessoal? Dá pro interior, esconde pra ninguém ver, tem um filho e depois volta, magrinha, esbelda, ninguém sabe que ela teve um filho. Pois bem, quem vai cuidar dela? Dona Josefa, no lugar mais afastado, Dona Josefa Beata, não vai aceitar essa situação, vai odiar a Amélia, chamando ela de tudo, mas ela vai ter essa criança. Só que assim, gente, quando nasce a criança, eu tenho que dar algum... O que que eu vou fazer com essa criança? Vai criar, não é casada, vai dar o que falar. Então, já decidem. Quando nasce uma criança, há duas opções. Você pode dar pra uma mulher que cria a criança, tipo uma benfeitora, ou você pode dar por uma tecedora de anjos. Tão entendendo? Tem duas mulheres que aceitam teu filho, uma que cria e a outra que mata a criança. O padre Amaro, gente, olha a situação, ele pensou, qual das duas eu vou levar? Pra qual das duas eu vou dar essa criança? Pois bem, nasce a criança, ele vai dar pra dona Carlota, Carlota a fazedora, tecedora de anjos. Porque pra ele era mais fácil dar fim na criança, assim ninguém ia saber o que ia acontecer, porque ele não queria perder o benefício de ser padre. E, gente, aí o que acontece? A Amélia tem um filho, um menino lindo, saudável, e ela vai ficar doente, porque ela do século XIX, ela morre de qualquer coisa. Ela fica doente, culpada, deixei meu filho, doei meu filho, o que que eu faço? Ela morre. A Amélia morre, pessoal, morre de tristeza, de culpa, de qualquer coisa, morre. E o Amaro descobre que ela morreu, fica muito triste, vai atrás da dona Carlota pra pegar o filho, não quer que ela mate. Gente, já era tarde demais, já tinha matado. Olha só, gente, olha a situação, o padre fez isso, tá? Gente, estão vendo como essa de Queiroz tá criticando toda essa instituição? O padre, interesseiro com o caso, com a menina, vai matar o próprio filho. Tenta, né, até resolver a situação, mas não dá. E aí, então, né, o conflito se desenrola. Justamente, beneficiando quem, pessoal? Quem se beneficia com a história? O padre. Que, assim, quando você lê um romance realista, não espere uma justiça divina, um final feliz. Você vê esse final no romance romântico, no realismo, às vezes você sai pé da vida do livro. E justamente isso que acontece. Essa Amélia se dá mal, o filho dele se dá mal, morre, coitado. E o Amaro, ele permanece justamente nessa questão circular, comentando com o Cônego Dias, que é outro também meio safadinho, né? Então, eles começam a conversar sobre isso. E justamente o romance vai terminar com essa reflexão sobre essa questão do... Quem sabe seja isso o melhor da vida? Aproveitar a vida com essas mulheres. É quase como uma hipocrisia nem tão velada. E essa questão acaba ficando muito forte no final do livro. Então, esse livro, ele é muito representativo do Eça de Queiroz, porque ele teve coragem, gente. Olha só o ano aqui, ó. Criticando a instituição. Diríamos que é uma denúncia explícita de uma instituição tão importante, tão sagrada, né? Como o sacerdócio, a igreja. E acaba aqui mostrando que isso é muito típico do realismo. Por trás de qualquer camada, existe uma estrutura social e política muito forte. No final, sempre o que mais as ações são o interesse. Perfeito, pessoal? Essa foi a hora de hoje. Até mais.